Paulo Babilônia Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amor, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer das tolices que você me diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando E o medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amor Porque brigamos Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto